Música Azul, ela representa a equipe Pedrônio Batista Manhã da Aparecida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso! É o mesmo mesmo! Vai pra lá na cabeça! Vai pra lá na cabeça! Mais uma coisa pra vir pra cá pra lá dentro dessa barra! Kareza! É o mesmo mesmo! Achei! Achei, rapaz! Fala em cima, afirma! Fala em cima! Achei, rapaz! Fala em cima! Fala em cima! O que é isso? 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 O que é isso?